Música Tocou na frente, grande momento para a chegada do Lúcio Maranhão Partiu para a pedra na direita, bateu para o gol GOOOOOOOL É do Aza Lúcio Maranhão Reveja aí o lance, partiu aqui pela direita Ele no meio de dois zagueiros Ele falha da zaga do Ceará Aí o Lúcio Maranhão não tem nada a ver com isso Pegou no amor e se aproveitando do lance, marcando o segundo gol 3 para o Ceará, 2 para o Aza, Paulo César Aron Olha, começou numa falha grotesca aqui do Helena Perdeu a bola bizaramente e foi muito esperto o Thiago Maranhão Ele vai cruzar para a grande área Preparou, vem bola para a área A zaga não cortou Olha, sobrando com o Lúcio GOOOOOOOL Do Aza Lúcio Maranhão O Osmar fez o cruzamento A defesa não cortou Agora sobrou para o Lúcio que bateu Agora beijou o travessão e foi direto cair no fundo do gol Agora, 1 para o Aza no finalzinho do jogo 0 para o Joinville Mas olha, bola no pé de artilheiro É um negócio sério Lúcio Maranhão Marca o seu 37º gol na temporada Matador Escanteio cobrado Lúcio Maranhão GOOOOOOOL Do Aza Lúcio Maranhão Artilheiro Marca mais um gol na Série B Festa do torcedor do Aza Que quer o Lúcio Maranhão na Seleção Brasileira Tem estrela Lúcio Maranhão 15º gol dele no Brasileirão Olha só o cruzamento na cabeça do Lúcio E aí lá no cantinho Olha só onde foi essa bola No ângulo Não deu para o Neneca Lúcio Maranhão Artilheiro Sabe das coisas Um pouquinho, tem escanteio Olha a bola para a grande área O toque de cabeça Passou Sobra com o Lúcio GOOOOOOOL Lúcio Maranhão Lúcio Maranhão Tá aí o Lúcio dançando Fazendo a festa O torcedor vibra Nas arquibancadas do Municipal de Arapiraca No escanteio batido Um bate e rebate na grande área E o Lúcio aproveitou E de direita Mandou para o fundo Do gol do empatinga Agora Dois para o asa Lúcio Maranhão Aí No detalhe para você Aí a concentração do Lúcio Vai para a bola O artilheiro Autorizado Bateu GOOOOOOOL O do asa Olha só a cobrança O goleiro foi para o lado Agora foi para o outro O placar mudou mais uma vez Aqui no estádio municipal em Arapiraca 2 a 0 asa Mais um do Lúcio Maranhão E ele cobrou como manda o figurino Bola no canto O goleiro no outro E foi dançar ao estilo Michael Jackson Para o Rogério Maranhão Para o Lúcio Ele encara a marcação do Luizão Fez a fita Vai ao fundo Vem cruzamento Toque Sensacional Jonathan Fez uma grande defesa Vamos rever Olha só O Tidira foi bem E com a mão esquerda O Jonathan evitou o primeiro gol do asa Olha só O Fabinho e quase Quase o Guaratinguetá Chega ao gol de empate E agora a chance é do Lúcio Ele vai com o zagueiro Ganhou no corpo Fintou e o pênalti Pênalti cometido pelo Saulo Em cima do Lúcio Maranhão Vai receber cartão aí o Saulo Aí o escanteio Chiquinho Baiano Mandou para a grande área A chance para a tocada GOOOOOOOL O do asa 1 para o asa Lúcio Maranhão O artilheiro Do asa na série B Um dos principais artilheiros do Brasil Olha o Lúcio Mandando beijinhos para a galera 1 a 0 asa Perfeitamente Olha a cobrança Um toque para trás Um toque muito perigo De cabeça GOOOOOOOL É do asa Lúcio Maranhão De cabeça Pegando de surpresa A defesa do Ceará Reveja aí o lance O toque de cabeça para trás Chegou livre de marcação O Lúcio Maranhão Mandou para o barbante 1 para o asa 0 para o Ceará Paulo César Narões Eu tinha acabado de dizer Que o curioso é que quem estava Tendo ousadia no início da partida Fazendo pressão Era o time visitante O asa Voltou o Chiquinho Baiano Para a área E o toque de cabeça Lúcio GOOOOOOOL O do asa Lúcio Maranhão No cruzamento Feito pelo Chiquinho Baiano Lúcio subiu bonito Deu um toque de cabeça No canto Do Douglas Que nada pode fazer Agora 3 para o Vitória 1 para o asa E o Lúcio Maranhão Mandando o beijinho Para a galera A informação do Miranda Sem contar Que no caso do América Mineiro O asa no atalho Olha o Lúcio Dominou É marcado de cabeça GOOOOOOOL O do asa Olha só o lançamento Ele no mano a mano Com o Vinícius Simon Conseguiu dominar E de cabeça Fez um bonito gol Agora 1 para o asa 0 para o América Mineiro Em Garapiraca Esse é o Aldalho Andou sentindo contusão Mas conseguiu se recuperar a tempo Maranhão Fintou bem Cruzou com o perigo Chegou Tocou de dira Foi lá Tocou na bola Mas não havia mais o que fazer A bola já estava dentro do gol Agora 1 para o asa De dira 0 para o São Caetano O Aldalho dominou Conduz Daí para o Maranhão A chance é boa Na grande área Mateu Cruz Ah Não Passa Com muito perigo Mas houve o toque Olha só Vamos rever esse lance O Lúcio Maranhão Olha que a bola Que endereço certo Magissão É o ângulo Direito do goleiro Ceará 2 América Mineiro 1 Olha o Ceará conseguindo Mais uma vitória Fora de casa Olha o Lúcio Maranhão Está livre Ele e o Luiz Vai fazer mais um Fintou Preparou Bateu para o gol 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 O do asa Lúcio Maranhão O artilheiro Ele entrou livre Livre Fintou o Luiz E tocou de pé esquerdo Para o fundo do gol Para encher de alegria A galera de Arapiraca Em Alagoas Agora Asa 4 1 para o São Caetano Mas o Lúcio Maranhão Fez tudo certinho Não deu para o Luiz Que já parecia Desanimadão Na jogada Carlos Miranda Apesar de 2 gols Do Didira Hoje o Lúcio Maranhão Tinha que fazer o dele Que para mim Foi um dos principais jogadores Com o Lucas Para o Didira Na frente Para o Lúcio Vai sair O gol Bateu Gol O do asa Os jogadores se abraçam Olha só que lançamento Na medida Com o açúcar Feito pelo Didira Para o Lúcio E aí ele é matador Mandou Direto para o fundo Da rede do Guarani Agora 1 para o asa No finalzinho Do primeiro tempo 0 para o Guarani Mais Bela sacada Do Didira E o Lúcio Maranhão Bateu no pé dele ali Miranda É bola Para o Filó Essa bola Essa bola Foi uma bola Muito bem metida E a defesa Do Guarani Tentou fazer aquela linha Do impedimento O Zacar Olha só Gabriel Autorizado Para a bola Bateu Gol O do asa Agora 1 para o asa 0 para o CRB O Lúcio deu um toque Sutil na bola Diziano Vamos ver Mais uma vez O Lúcio Ele que é o carrasco Do CRB Nos clássicos Marcando 1 Asa 0 CRB Vai arriscar o chute Valdívia Fez o lançamento Olha o Lúcio Maranhão A chance Gol É do asa Jogada do Valdívia Carregou Com o pé esquerdo Arrumou E que bela assistência Lúcio Maranhão Na saída do goleiro Luiz Bateu no cantinho Esquerdo Veja Com o pé direito Adiantou Tenta a jogada Tenta a finta Cruzou com o perigo Lúcio Bateu Gol Lúcio Maranhão Lúcio Maranhão Lúcio Maranhão De novo De novo O Miranda Promete Olha a bola Para a grande área Subiu Maranhão De cabeça Primeiro lance do segundo tempo, Asa vira o jogo.